Olá pessoal, nesse vídeo tutorial nós vamos aprender a utilizar o bloco Correio Eletrônico. Com a edição do curso ativada, você vai adicionar o bloco Correio Eletrônico. Imediatamente após a instalação, o bloco já está pronto para uso. E para que serve esse bloco? Para você enviar mensagens de e-mail rapidamente para todos os seus alunos por meio do ambiente virtual. Então, basta clicar aqui em escrever e-mail e aí observe que o e-mail que consta é o seu e-mail cadastrado no ambiente virtual. Então, todas as respostas que os alunos te enviarem, você vai receber aqui nesse seu e-mail e não aqui no ambiente virtual. É possível filtrar, então, por função, por papel, então eu quero enviar para os alunos de todas as turmas. Vejam que aqui no filtro só ficou de fora a Alana, que não é aluna. No caso aqui, ela está cadastrada como professora. Todos os demais são alunos, então eu vou clicar aqui do ladinho, já estão todos selecionados, em adicionar. Pronto, todos os estudantes que eu filtrei aqui foram adicionados ao e-mail. E aí, posso inserir um anexo, posso colocar um assunto, então, por exemplo, aqui mensagens que nós enviamos no início de cada curso. Eu posso, além de colocá-las no fórum, também enviar por e-mail, por exemplo. E também é possível gerenciar as assinaturas. Se você tem mais de uma turma, é coordenador, coordenadora de algum curso, também é possível cadastrar. Então, por exemplo, eu cadastrei uma assinatura minha como professora, outra como coordenação de um curso, ou não, não quero colocar nenhuma assinatura. Então, vou colocar essa aqui de professora. E aí, eu também posso escolher aqui se eu quero ou não receber uma cópia deste e-mail que eu enviei. Ou eu posso, então, aqui também salvar o rascunho, se eu quiser continuar este e-mail em um outro momento. Clico em enviar e-mail e pronto, o e-mail foi enviado. Está aqui. Voltando aqui no bloco, para alguns outros detalhes, é o cadastro da assinatura, que eu falei anteriormente. Eu já tenho aqui duas assinaturas cadastradas e aí, para adicionar uma nova assinatura, é só eu colocar aqui o título que eu quero. Então, por exemplo, coordenação do curso Y. Vamos supor que eu tenha duas coordenações de curso. E vou salvar. Então, eu fico com essas assinaturas diversas aqui, para facilitar, para finalizar. Você pode gerenciar seus rascunhos, o histórico de e-mails enviados. E, por fim, a configuração é importante, manter a configuração padrão aqui, já estabelecida, no que se refere aqui a permitir que os estudantes usem o correio eletrônico. Então, a opção a ser marcada é não, porque o estudante aqui, ele não vai responder por meio deste bloco, e sim, ele vai responder pelo e-mail. E, por fim, aqui, se você quer ou não receber uma cópia do e-mail enviado. Então, é isso. Aproveite mais esse recurso de comunicação com o estudante. Um abraço e até o próximo tutorial.